Ferramentas simples de planejamento Agenda, listas de tarefas, aplicativos gratuitos Introdução O planejamento eficiente é uma das habilidades mais importantes para qualquer gestor, especialmente em um ambiente acadêmico, onde existem múltiplas responsabilidades a serem coordenadas. Nesta aula vamos apresentar algumas ferramentas simples e gratuitas que podem te ajudar a organizar melhor suas atividades e compromissos. Isso inclui o uso de uma agenda, listas de tarefas e aplicativos de planejamento, como Google Agenda, Trello e Todoist. A ideia é que, ao final desta aula, você possa aplicar essas ferramentas no seu dia a dia para controlar reuniões, prazos de entrega de relatórios e eventos de forma mais eficiente. Como usar uma agenda A agenda é uma das ferramentas mais simples e eficazes para organizar compromissos e tarefas diárias. Ao utilizá-la, você mantém o controle sobre o que precisa ser feito e evita perder prazos importantes. Benefícios do uso da agenda Ajuda a visualizar o dia, a semana ou o mês de forma clara. Garante que você tenha uma visão geral de todas as atividades. Facilita o planejamento de prazos e compromissos a longo prazo. Como utilizar na prática Anote compromissos fixos, como reuniões semanais ou aulas, em horários pré-definidos. Além disso, agende tempo para revisar relatórios ou discutir projetos com a equipe. Exemplo prático no contexto escolar Uma coordenadora de curso anota todas as suas reuniões com professores e prazos de entrega de relatórios na agenda para que possa organizar o tempo de forma eficiente e prever conflitos de horário. Utilização de listas de tarefas Listas de tarefas são uma ferramenta simples, mas muito eficiente para garantir que você acompanhe todas as atividades que precisa realizar. A ideia é listar tudo o que precisa ser feito em um determinado período e ir marcando as tarefas conforme forem concluídas. Como fazer uma lista de tarefas eficiente Escreva todas as atividades que você precisa realizar, tanto diárias quanto semanais. Classifique essas atividades por prioridade, usando a matriz de Eisenhower ou o método ABCDE aprendido anteriormente. Marque as tarefas concluídas ao longo do dia para acompanhar o progresso. Exemplo prático no contexto escolar A coordenadora de um curso faz uma lista de todas as tarefas para a semana, como revisar projetos dos alunos, organizar uma reunião com a equipe e planejar um evento acadêmico. Ao longo da semana, ela vai marcando o que já foi feito e prioriza o que ainda precisa ser concluído. Apresentação de aplicativos gratuitos para planejamento Além das ferramentas tradicionais como agenda e listas de tarefas, existem diversos aplicativos gratuitos que facilitam o planejamento e a organização das atividades. Vamos apresentar três dos mais populares e como utilizá-los no contexto acadêmico. Google Agenda O Google Agenda é uma ferramenta simples e gratuita que permite a criação de compromissos e lembretes. Ele pode ser sincronizado com seu e-mail e você pode receber alertas no celular para não perder reuniões e prazos. Benefícios Integração com outros serviços do Google, como e-mail e Google Meet Aplicação no contexto escolar Use o Google Agenda para organizar todas as reuniões, prazos de entrega de relatórios e eventos importantes da instituição. Trello O Trello é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada em quadros e cartões. Ele permite que você divida as atividades em diferentes categorias, como a fazer em progresso e concluído. Cada cartão pode conter descrições, datas de vencimento e ser atribuído a membros da equipe. Benefícios Facilidade em visualizar o progresso de projetos e colaborar com a equipe. Aplicação no contexto escolar O coordenador de curso pode usar o Trello para dividir tarefas com sua equipe, Criando um quadro com atividades como planejamento de aulas, revisão de material e organização de eventos. Todoist O Todoist é um aplicativo de listas de tarefas que ajuda a organizar atividades diárias e semanais. Ele permite criar listas, definir lembretes e agrupar tarefas por projetos. Benefícios Simplicidade na criação de listas e flexibilidade para organizar diferentes tipos de projetos. Aplicação no contexto escolar Um gestor acadêmico pode utilizar o Todoist para listar todas as tarefas da semana, como prazos para submissão de documentos e revisão de cronogramas de aulas. Aplicação dessas ferramentas no dia a dia de um gestor acadêmico Vamos aplicar essas ferramentas ao dia a dia de um gestor acadêmico, que precisa lidar com múltiplas tarefas e compromissos ao mesmo tempo. Exemplo prático Uma coordenadora de curso utiliza o Google Agenda para marcar todas as reuniões e prazos importantes. Isso permite que ela visualize seu mês e evite conflitos de horários. Além disso, ela usa o Trello para dividir as tarefas com sua equipe, criando listas de tarefas para planejar as próximas semanas de aula, organizar eventos e gerenciar a revisão de projetos acadêmicos. Por fim, ela usa o Todoist para acompanhar suas atividades diárias, garantindo que todas as tarefas importantes sejam concluídas a tempo. Com essas ferramentas, a coordenadora consegue otimizar seu tempo, manter o controle de todas as atividades e delegar tarefas de forma mais eficaz para sua equipe. Conclusão Ferramentas simples como uma agenda, listas de tarefas e aplicativos gratuitos, podem transformar a forma como você organiza suas atividades e compromissos. Ao usá-las corretamente, você poderá gerenciar melhor seu tempo, evitar sobrecarga e garantir que todas as suas responsabilidades sejam cumpridas de forma eficiente. A chave para o sucesso é aplicar essas ferramentas de maneira contínua e adaptar o planejamento conforme necessário.